Fábio Feltrin com a gente aqui no estúdio da Espaço FM. Fabiano, boa tarde. Boa tarde, Rogério, boa tarde aos ouvintes da Rádio Espaço, prazer estar aqui com vocês. Fabiano, obrigado pela essa gentileza estar aqui. Eu tenho falado e vou repetir quando a gente receber os candidatos aqui no estúdio, uma oportunidade bacana da gente conhecer um pouco mais e também responder perguntas dos ouvintes que, ontem também a gente conferia e é importante, pessoas opositoras, enfim, que fazem perguntas provocativas ou não, mas o momento é de esclarecer. Perfeito. Ser mais possível transparente. Fabiano, uma pergunta pra gente começar. Quem é o Fabiano Feltrin? Quem é Fabiano Feltrin? Bom, o Fabiano Feltrin é uma pessoa extremamente humilde, solidária, com muitos trabalhos voluntários. Eu iniciei minha carreira como lavador de carros, depois eu fui vendedor, depois eu fui gerente de vendas, depois com 18 anos já tive a responsabilidade de assinar pela empresa e assim nós fomos construindo a nossa trajetória, chegando aqui com o grupo Feltrin, que a gente tem empresas familiares, bastante colaboradores, mas nessa trajetória a gente construiu muitos amigos e as nossas empresas elas são realmente uma família. A gente constrói as nossas equipes, onde todo mundo cresce junto e as pessoas trabalham conosco praticamente desde o início, principalmente as pessoas chaves e tudo por onde nós passamos, deixamos realmente ótimos contatos. Eu tenho grupos de WhatsApp desde as minhas primeiras empresas e tem sido maravilhoso esse nosso papel de cidadania, de exercer a cidadania, que não é fácil, né? Exercer a cidadania com tantas burocracias, mas eu estou muito feliz de chegar neste momento com a missão que a comunidade nos demandou. Fabrício, em cima disso, e a política aí? Porque a gente começa a falar, tu foi até bem rápido, porque podia resgatar um pouco da história dos seus pais também, em termos de trabalho, mas na política, a política desde quando nasceu, por causa do envolvimento do teu pai depois da tua mãe? Quando o pai e a mãe falavam sobre política, que eu era criança, eu nem gostava muito de política, porque eles só falavam sobre isso. E eu convivia na casa do Avelino Magione, porque os guris lá, o Chapim e o Félix, são meus melhores amigos, e também, depois do almoço, a gente entrava na caravan e ia ver as obras do Magione e tal. Posteriormente, também, eu tive uma passagem em Bento Gonçalves e também com o Darcy Posa, acabamos tendo um laço bastante grande e lá em Bento Gonçalves, construí, iniciamos a juventude progressista e aqui em Farroupilha, então, a gente iniciou a trajetória como vice-prefeito, no único mandato que eu tive, e agora, então, a gente está postulando o cargo de prefeito para a cidade de Farroupilha, mas, lógico, o pai e a mãe, eles participaram de muitos trabalhos voluntários, a mãe foi a primeira vereadora mulher de Farroupilha, trabalhou muito essas questões da vulnerabilidade social, do apoio à mulher, foi a primeira mulher que instituiu políticas públicas para as mulheres nos anos 80, quando isso nem existia no estado do Rio Grande do Sul. E o pai foi o primeiro dentista formado de Farroupilha, os que ele veio da colônia, né? A gente tem ainda metade da família ainda se encontra no interior. Mas essa curiosidade que tu já comentou, mas hoje nesse bate-papo aqui, por que o progressistas, já que a sua base, o teu pai hoje, infelizmente, já falecido, doutor Itacer, ele era da antiga turma do MDB e a doutora Marlene, tua mãe, foi vereadora, por que está no progressista, hein? Foi dentro de casa, como é que foi? Eu estudava com o Chapinha, filho do Marjone, e eu estudava com o Rodrigo Portolan, filho do seu Cizinho, os dois que eram na época da Arena. E como eu jantava ali muito na casa do Chapinha, ali também era inserida a questão política. E depois, posteriormente, na minha vida profissional, os meus clientes eram muito da Arena. E aí, sempre tinha aquele contato e tu acabava se envolvendo um pouco mais. posteriormente, em Bento Gonçalves também, o Darcy era, era PDS também. E aí, eu fiquei nos progressistas desde aquele tempo, por essa ligação toda desde a infância. E aí, uma convivência boa? Sempre excelente, sempre excelente, tranquilo. Os dois? Os dois, tranquilo. Bom, e a pergunta que também é feita com frequência, por que se envolver para concorrer? Já fosse vice, na época do Bareta, de vice do Bareta, e hoje concorrendo a prefeito, Fabiano, por que se envolver, já que tem uma estrutura grande em termos de negócios, né? E de repente, querer se comprar um problema, querer se envolver no problema, já que a gente sabe que a prefeitura de Farroupilha, ano que vem, vai ser um ano difícil para todas as prefeituras, mas Farroupilha vem com um histórico complicado em alguns momentos. E aí, para que se envolver, para que entrar? Eu tenho um nível de espiritualidade muito avançado. Eu entendo que nós somos passageiros e a gente tem que cumprir com a nossa missão. Eu sempre fui demandado para ser candidato a prefeito, desde a época que eu fui vice. Era para ter sido candidato prefeito ainda naquela época. Mas eles me disseram que a gente tinha que ter ainda um aprendizagem, eu fui humilde o suficiente para aceitar o cargo de vice. Posteriormente, a gente não conseguiu montar uma candidatura que realmente pudesse ter força para ir para uma eleição. Eu esperei o meu momento, naturalmente. Eu fui demandado pela comunidade, por muitas pessoas que vinham construindo. Na última eleição, a expectativa da comunidade era realmente muito grande de eu ser candidato. E agora, entendo que eu posso retribuir para a minha cidade tudo que ela me deu, tudo que a gente tem em Farroupilha, minha família mora aqui, a gente tem os negócios aqui. E agora, por ter essa demanda, a gente aceitou o desafio. E o bom de tudo isso, Rogério, é chegar aqui sem ter negociado cargos, salários, não fizemos negociação nenhuma com nenhum partido. Eles acreditaram no nosso projeto e nós estamos fazendo essa caminhada com muita tranquilidade. Fábio, eu vou começar aqui já direto para tentar atender o máximo possível dos ouvintes que te formularam perguntas desde hoje de manhã até o começo da tarde. O João Ademar faz essa pergunta, o telefone dele é 991-88, final 15. Sabemos que o senhor é milionário, então ser prefeito é só para preencher seu ego ou para aparecer na história de Farroupilha? Aí me permitam uma pergunta, essa história de milionário, Fábio, passa para os ouvintes que hoje um dia é seu plano de conversar contigo, de colocar muita coisa às claras. Sabemos que o senhor é milionário, é milionário, então ser prefeito é só para preencher seu ego ou para aparecer na história de Farroupilha? João Ademar, o meu pai começou os negócios aqui em Farroupilha em 1959. Eu e o meu irmão iniciamos os negócios aqui há 40 anos, é evidente que a gente fez algum capital, mas muito longe de ser milionário, a gente ainda trabalha muito, a gente labora todos os dias, acorda cedo e ao mesmo tempo a gente ajuda a comunidade, assim como meu pai e minha mãe fizeram. Eu trabalho em diversos cenários de voluntariado, com o projeto do Freijan e Mbêtega, no projeto Mão Amiga, na questão também dos deficientes, dependentes químicos, dos deficientes também, das crianças, dos idosos, a questão do hospital, a gente sempre esteve envolvido, as voluntárias da saúde me chamam de padrinho delas, né, por conta de tudo que a gente se envolve, então a gente faz a nossa missão, ser prefeito não é uma escolha minha, é uma escolha da comunidade quando ela aponta e pede para você aceitar esse desafio, então estou indo para ajudar, mas a decisão é do eleitor, bem tranquilo, é ele que vai escolher quem é a melhor pessoa para esse momento. Talvez esclarece a questão de milionário, questão do patrimônio que o senhor tem, que o senhor declarou, como todo candidato tem que declarar. Fala um pouquinho para a gente, para chegar a esse ponto aí. É muito trabalho, né Rogério, a gente sempre também arriscou bastante, a gente gerou muito emprego, gerou muita renda, são 40 anos de atividade, tanto no setor imobiliário, quanto nos outros segmentos que a gente trabalhou, a gente oportuniza muita gente, Farropilha é uma cidade de oportunidades e a gente cresceu junto com ela, mas não me acho milionário, sinceramente, eu tenho uma vida muito simples, eu não tenho muitos luxos, eu vivo muito tranquilo e também uma coisa importante é que a gente trata os nossos colaboradores como família, então tudo que a gente pode oportunizar as pessoas que trabalham conosco, a gente faz isso, outros grupos empresariais, fornecedores que a gente ajuda, a gente ajuda também outras empresas que estão iniciando, com nossos projetos de incubadora, nosso projeto de anjo, então eu vejo com naturalidade, acho que um trabalho de uma família inteira de 40 anos nos trouxe até aqui. O que que hoje o grupo Feltrin engloba, o que que tem hoje, o que que faz parte do grupo? Nós temos setor imobiliário, construção civil, nós temos empresas de entretenimento, nós temos empresas de gastronomia, nós temos o projeto anjo que ajudamos outras empresas, nós temos empresas do turismo, então a gente diversificou para a gente não ficar dependente de apenas um segmento e toda minha família trabalha lá, todos eles já já tocam os negócios sozinhos, ao qual tive a oportunidade de me dedicar a esse projeto para a nossa cidade. Meu irmão assumiu a presidência do grupo, ainda o ano passado, e a gente agora está tocando esse projeto para que a gente possa ajudar a nossa cidade. Vamos pingue-pongue aqui, Fabiano. Amara, telefone 99695, final 69. Fabiano Feltrin, caso eleito, o senhor vai continuar fazendo a nova política que promete na campanha? Interrogação. E para os cargos que serão ocupados, vai ter lugar para o Pascoal, Bareta, Sinhaque e todo o pessoal do velho PMDB? Eu não gosto de pessoalizar, sim, citar o nome da pessoa A, B ou C, mas o nosso projeto, meu e do Jonas, ele contempla novas vozes, novas lideranças, porque eu quero que os jovens se sintam inseridos. Eu sou a grande oportunidade que as pessoas têm de poder provar que é possível fazer mais com menos, sem se perpetuar na política. Então, isso vai fazer que gere novas perspectivas de outros jovens se inserirem na política e saber que você pode dar a sua contribuição. Caso contrário, a gente não consegue dar novas vozes para novas pessoas, novos cargos, cargos importantes. Então, com todo o respeito a todo mundo que já passou, agora inicia um novo ciclo de Feltrin e Jonas, sem estar dependente, sem ser refém de nenhum partido, nem do meu e muito menos do que estão coligados comigo. O Sérgio pergunta, o Sérgio é nove oitenta e um zero oito, final nove e meia. Fabiano Feltrin, se o senhor ganhar, vai ficar dentro da prefeitura ou vai permanecer nas suas empresas e deixar a administração para outras pessoas? Eu já respondi aqui, eu me licenciei das empresas, meu irmão é o presidente do grupo, toda a minha família trabalha lá, não precisam mais de mim, isso também é importante mostrar o quanto a gente sabe fazer sucessão, o quanto a gente é competente, a gente profissionaliza as nossas empresas, estarei totalmente dedicado, aliás, isso é o que eu mais gosto de fazer, Rogério e ouvintes, de atender as pessoas e eu sou um grande solucionador de problemas, quando a gente faz o mapeamento do perfil estratégico de cada ser humano, o meu mostra que eu sou estratégico a longo prazo e sou um grande, maravilhoso solucionador de problemas e é isso que um prefeito tem que ser, além de gostar de atender, eu amo atender, Rogério, então nós vamos estar, eu e o Jonas, periodicamente lá atendendo todos os dias as pessoas mais humildes, inclusive, porque a administração pública, ouvintes, ela é para quem mais precisa, né, para as pessoas que estão mais em vulnerabilidade de alguma situação, então nós estaremos presente, eu e o Jonas, num gabinete compartilhado para que a gente possa atender o maior nível de pessoas, dando acolhimento, que é o que não foi feito nos últimos anos, não teve mais o atendimento ao público em Farropilha, a gente vai voltar isso com muito carinho e acolhimento. Gilberto Fernandes, se o senhor assumir a prefeitura, com que olhos o senhor vai olhar para a Vila Esperança? Estamos com esgoto a céu aberto e também temos um problema sério com água e com as estradas, as ruas, qual a solução que o senhor tem para nós, Gilberto Fernandes? Ô Gilberto, muito obrigado pela tua colocação, eu tive aí com vocês e é muito triste quando você vê que tínhamos deixado lá um projeto de seis milhões de reais para a revitalização de toda Vila Esperança e nós perdemos esse projeto por incompetência, nós iremos retomar essa área com muito carinho e nós iremos cuidar das pessoas, novos projetos habitacionais, fazer as estruturas necessárias, ter realmente uma saúde de qualidade e vocês serão atendidos com muito carinho por um prefeito que quer dar uma atenção na Vila Esperança que foi abandonada há muitos anos. Quem é que perdeu? A Farroupilha perdeu por quê? Ele teve a incompetência ali do projeto de seis milhões que a atual administração municipal não conseguiu colocar em prática os seis milhões que estavam liberados, perderam os prazos todos. Não foram atrás e Farroupilha perdeu? Isso. Vamos seguindo, a Rosália França, ninguém lembra da terceira idade, se for eleito o senhor pretende continuar com aquela atenção especial que o senhor tinha na época do seu governo? Sim, além disso nós estamos tendo, as pessoas estão vivendo mais, isso é muito bom. Por outro lado, nós temos pessoas ficando doentes dentro de casa e nós precisamos ter cuidadores, por isso nós criaremos um centro de atenção ao idoso. Além daquilo que nós fazíamos também, de todo o cuidado que tínhamos no passado e com relação também ao centro de convivência, nós iremos ter um local onde eles possam passar o dia e possam ter esse acolhimento. Mas também, Rogério, além de tipo uma creche para idosos, nós teremos que ter um local onde a gente possa abrigar aquelas pessoas que não têm condições. Isso nós faremos todo um alinhamento com o Ministério Público para entender de que forma a Prefeitura, o governo municipal pode ajudar essas pessoas que não têm condições, que não têm com quem ficar. Então, esse será um projeto. Primeiro, primeira vez que Farroupilha terá políticas públicas realmente bem definidas para as pessoas que são idosas. Nós ficaremos idosos, Rogério, eu, você, os ouvintes que estão nos escutando. Precisamos cuidar mais das pessoas com idade porque a gente está ficando mais velho e isso vai ser uma tendência cada vez melhor. Iniciar essas políticas públicas para esse segmento. Fabiano, a pergunta talvez mais formulada aqui é o assunto que a campanha do Pedroso está colocando no ar diariamente em várias secções. Municipalização do trecho da 813. Para o pessoal se ligar, esse trecho que sai aí do do bairro São Francisco, bairro São José, em direção a São Luís, Terceiro Distrito, que é um trecho que é do estado, foi municipalizado na administração do do Barreta e Feltrin. Segundo a inserção da 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 campanha do Pedroso, beneficiou o grupo Feltrin, a empresa Feltrin. Eles utilizam a palavra manobra, com essa manobra, teriam ganho de mais de quatro milhões no valor aí dos terrenos em Farroupilha. O que que o senhor pode falar a respeito? Se é que quiser falar, porque o senhor também nas inserções do horário político, só diz que a população não quer que responda. É uma pena a gente ter que perder tempo com isso, Rogério, mas é melhor responder. O Pedroso, ele tenta atacar porque ele está atrás, ele sabe que está atrás, isso é normal nas campanhas políticas. Então eles inventam, ele não tem nada para atacar, ele inventa. Ele está falando da terra que meu falecido pai comprou há quatro décadas atrás. Aqui está o documento que eu vou te entregar pessoalmente, Rogério, que esse processo, né, esse arquivamento da denúncia do Ministério Público feita pelos atuais administradores, eu já processei eles, né, e vou processá-los ainda outros, né, vou processar o Pedroso, vou processar o Francis Casalho, vou processar a coligação, mas outros já foram processados, né, que são os antigos administradores e outros que são candidatos, várias pessoas foram processadas. Esse arquivamento do Ministério Público aconteceu em 6 de novembro de 2019. Então vou te deixar aqui o documento público que foi arquivado e todos eles serão processados novamente e isso vai dar o nosso ganho de causa porque eles estão invadindo uma privacidade, algo extremamente de injúria e mentiroso. Mas assim, ó, pessoal, me escutem um pouquinho sobre o Pedroso. Se ele foi sorrateiro com o seu próprio prefeito, como ele não seria com os adversários? Ele foi sorrateiro com a Glória. Na última eleição ele tinha dito que a Glória seria vice do Clayton e ele deu uma rasteira nela de novo. Agora ele tira CCs e filiados da rede da Glória para colocar em cargos que ele negociou para tirar da Glória. Então ele é sacana com todo mundo. O Pedroso mente, ele engana. O Pedroso está fazendo a prefeitura um balcão de negócios. Ele não tinha vice até o último minuto. Ninguém queria ser vice do Pedroso. O Pedroso não conseguia fazer uma coligação. No último minuto ele fez uma negociação para dar um cargo para o pai do vice e acabaram fazendo uma negociada. Prefeitura é balcão de negócios. Inclusive tem uma outra situação, Rogério, que ele não consegue nem gerir um hotel, que ele é um pequeno hotel que ele arrendou. Ele não consegue gerir, ele não consegue, ele não é administrador. Ele não sabe, imagina uma prefeitura. E aí ele negociou, colocou na mulher, vendeu para uma mulher onde o marido dela é CC da prefeitura. No mesmo dia ele trouxe esse salário para o dobro do que a pessoa ganhava. A prefeitura virou um balcão de negócios e tudo isso está sendo apontado e está sendo denunciado. Mas agora vamos ser propositivos. Eu prefiro falar do que vai para frente. Eu precisava responder, Rogério. Mas só para deixar claro, essa denúncia que já vem algumas semanas no horário político, dizendo de que, usando a expressão manobra, não teve benefício, por que que não teve? Existe área de técnica. Como é que tu vai ter um lucro de quatro milhões de uma coisa que tu não vendeu, Rogério? É a chácara do meu pai, que ele comprou há quatro décadas atrás. Ali a municipalização é entrada e saída do município. Ali foi contemplado um projeto habitacional de 240 famílias, que é a morada de São Francisco, entre outros projetos que gerou emprego, renda, tem várias empresas ali. E aí eles podem, então, fazer o recapeamento ali da frente da Tramontina. Lembra quando o Clayton veio aqui e disse, não, eu vou pavimentar ou tapar os buracos da estrada estadual, né? E agora eles falaram que gastaram oitocentos mil para pavimentar, mas quanto veio de receita todas essas empresas, os empreendimentos que lá aconteceram, esse projeto habitacional que contemplou duzentas e quarenta famílias. Então não tem absolutamente nada. Ali do lado da minha terra tem a terra do Fantom, né? Tem a terra do Rigo na frente, não tem nada a ver comigo, né? Então a terra que meu pai comprou há quarenta anos atrás. Mas vamos tentar, Rogério, ser propositivo e olhar para frente. Está aí a resposta. O Ministério Público respondeu em seis de novembro de dois mil e dezenove. Eu não vi aqui o que eles te acusaram? Essa resposta aqui que foi arquivada? Eles fizeram essa denúncia na época e foi arquivado e todas essas pessoas estão sendo processadas. E vão continuar sendo processadas? Não, agora nós vamos processar mais a coligação dele. Ele falou que ele não denunciou nada, que foi a coligação dele também. Então nós vamos processar ele, o vice dele, toda a coligação dele e a campanha dele. Por que que foi municipalizado esse trecho? Justamente para contemplar essas famílias, duzentos e quarenta famílias e todas as questões de empreendimentos que lá ocorreram, além de ser uma entrada e saída. Sempre que é possível municipalizar, é um bom negócio para o município, né? Não tem por que não ser. E tem outras questões que nós vamos abranger durante a campanha e que também eles fizeram dessa outra forma em outros lugares. Vamos seguindo aqui, o pessoal, as perguntas dos ouvintes, toda uma prioridade. Tânia Silveira, trinta e dois meia um, final zero oito. Se eleito, o senhor tem o plano de governo, mudanças no sistema viário para melhorar o trânsito em Farroupilha? Sim, a Secretaria de Planejamento, ela tem que melhorar o nosso trânsito, tem as vias ali que já estão começando a ficar com muito movimento, perigosas e logicamente isso vai ter um avanço. Nós faremos um novo plano diretor a partir do ano que vem, isso contemplará muitas novidades e que vão facilitar a vida dos munícipes de Farroupilha. Plano diretor para facilitar o povo, não para facilitar... Sim. É, vamos dar um exemplo aqui, né, Rogério, você tem hoje o parquímetro, por exemplo, você vai lá, ouvintes, olha só, tu vai lá, imagina uma pessoa de oitenta e poucos anos, coloca a moedinha, aí te pedem a placa do carro, aí a placa do carro mudou, ele não lembra, tem essa questão da placa do Mercosul que misturou, letra e número, aí tu vai até uma loja, pega uma caneta, pega um papel, aí volta lá, aí quando tu volta lá, tem a questão do número do estacionamento, muita burocracia, muitas coisas nós vamos desburocratizar Farroupilha. Vamos seguindo, Marivete, nove, noventa e nove, dezesseis, final doze. Fabiano Feltrin, ao que se sabe, o senhor é um grande empresário, principalmente do ramo imobiliário, com muitos investimentos em prédios e obras de alto valor, que poucas pessoas conseguem comprar. O que o senhor pensa a respeito do sistema de cooperativas habitacionais e o que o senhor tem feito em favor dessas cooperativas? Bem, as cooperativas é uma forma muito legal das pessoas poderem atingir os seus objetivos de conseguir fazer a sua casa, os seus investimentos. Nós temos duas questões, uma delas é de que os últimos oito anos não foi apoiado as cooperativas, por isso que ficou tudo parado e deu todos esses problemas. Nós temos vários exemplos de outros governos que apoiaram as cooperativas, saiu Monte Verde, cooperativa Vitória, e é muito exitoso, sou muito a favor das cooperativas. Inclusive, nós vamos trabalhar juntamente com o Ministério Público e com também essa questão das cooperativas, se a gente pode, por lei, ter um departamento das cooperativas que a gente possa ter políticas claras que possam apoiar as cooperativas dentro da legalidade. Evidente que a gente sabe que tem cooperativas que tem investidores, mas a gente não é contra isso também. Acho que a cooperativa é uma forma de tu conseguir teus objetivos, mas as cooperativas que são consideradas sociais, nós inclusive conseguiremos verbas federais para ajudá-los. Sou muito a favor das cooperativas e isso vai dar muito certo em Farroupilha a partir do nosso governo. Ouvinte Maria 9, 92-51, final 30. Fabiano Feltrin, qual a proposta estratégica de levar ex-prefeitos juntos nas caminhadas da sua campanha? O senhor vai levar toda essa turma para dentro da Prefeitura? Porque essa mesma equipe, Bareta, Pascoal, já foram prefeitos e vices? Já respondi. Reafirma, então, não serão? Não, nós somos um governo de novas vozes, novas lideranças, a gente respeita todo mundo que passou, mas agora nós teremos um novo prefeito que é o Feltrin e o Jonas fazendo a sua equipe. Ivan, 9, 91, 25, 84, ele já respondeu. Se o senhor se eleger, vai trazer os velhos políticos para trabalhar na Prefeitura, aqui uma opinião também, muitas vezes, velhos políticos, não pode se generalizar também, tem muita gente de experiência... Fico muito triste com isso, porque às vezes... Não, eles nem querem, Rogério, das pessoas que estão falando, eles nem querem, eles estão, eles têm o que fazer, né? Estão super bem, não tem por que a gente ficar pessoalizando assim, pessoas que contribuíram para sua comunidade. Isso não é compreensível para mim, mas tudo bem, a resposta foi dada. Não, nós teremos novas vozes, novas lideranças. Sinara, Fabiano Feltrin, há uma lei criada na administração do MDB que beneficiou servidores municipais, que possuíam função gratificada há pelo menos dez anos. Dessa forma, temos a folha de pagamento do município de Farropilha inflada, com funcionários concursados, publicamente conhecidos, com salários perto ou acima de vinte mil reais. Sem falar de tantos que incorporaram dobra de cargo em seu contra-cheque, enquanto inúmeros concursados aguardavam ser nomeados. Essa é uma verdade comprovada no portal da transparência. Como o Fabiano Feltrin avalia essa lei tão injusta, que manterá servidores com super salários até a sua morte ou seus dependentes? Houve uma reforma, ela citou o MDB? Ela citou o MDB. É, mas a reforma administrativa ocorreu no governo do Clayton e Pedroso, onde teve uma reforma administrativa que realmente colocou salários e situações em que deixaram a prefeitura com alguns problemas futuros. Mas eu digo o seguinte, todos os servidores, ele tem um programa próprio, uma questão também de sistema previdenciário próprio e nós temos que seguir com a legalidade. Osmar, o que o senhor, só um detalhezinho para deixar aí, eu pergunto a minha, a questão de salários, de cargos, essa história toda, porque assim, para nós a população e quem vive farropindo intensamente a vida inteira, a gente não é que tem uma situação financeira com salários fora da realidade, que a gente tem dentro da prefeitura, principalmente CCs, e essa história aqui que a reforma, que deu, aumentou salário de funcionários já concursados, enfim, uma coisa que foi difícil de entender. Vai ter mudança? Rogério, a gente pode fazer mudança na questão dos CCs, da reforma administrativa, mas dos concursados, nós temos que seguir a lei e os direitos adquiridos deles, isso não há como alguém prometer algo diferente. Mas digamos, para os próximos, para os futuros, enfim? Você pode fazer para o futuro alguma coisa que você possa rever junto com eles, junto com o Sismuf, você pode trazer uma segurança maior para a aposentadoria deles, é o interesse deles também, vai ter que ser feita uma reunião para que a gente possa programar e planejar o futuro, mas sempre em conjunto com eles. Mas a questão de função gratificada? Para acoplar junto ao salário, já tem uma lei que isso já não é mais permitido. Osmar, 9, 96, 97, final 27. O que o senhor pretende fazer com a caixa preta da Ecofar e do Pró-Saúde? Muito obrigado, quem falou isso? Osmar. Osmar, muito obrigado, estava uma das minhas pautas aqui. Nós, o Pró-Saúde e a Ecofar, sempre foi um dilema, né? Nos últimos oito anos aí, nós não conseguimos ter os números, então nós vamos abrir essa caixa preta. O que nós vamos fazer? No dia 1º, nós vamos assumir, nós vamos licitar uma empresa, uma auditoria independente, para que a gente possa avaliar toda essa situação da Ecofar e do Pró-Saúde. Nós vamos abrir essa caixa preta e nós vamos mostrar com muita transparência para a comunidade, tudo que está sendo feito de irregular e nós vamos contratar uma empresa de auditoria, auditoria independente, que vai mostrar esses números para a comunidade. A comunidade merece saber porque é ela que paga esses custos. Esse assunto foi tocado ontem na entrevista com o Pedroso e o Paulo Castro, que deve ser um dos diretores da Ecofar, pediu espaço para se manifestar. Ele vai estar amanhã nos informativos da Espaço. Ele disse que não existe caixa preta e passa informações a respeito. O que a gente chama de caixa preta é para a gente ter noção dos números. Eu recebi uma denúncia que se paga 40 mil reais por mês para fazer a manutenção dos containers. Não estou falando que é para botar container novo. 40 mil por mês para manutenção dos containers. Então, essa é uma denúncia que chegou até mim. Por isso que eu digo, aqui a gente não está acusando ninguém. Nós estamos dizendo, nós vamos contratar uma auditoria independente para mostrar esses números para a população, pois a população merece saber porque é ela que paga. Deixa eu fechar a rodada antes do intervalo. A Eneida Tussetti, 999, 33, final 17. Em sua campanha, Fabiano, conversando com a população, qual a principal conclusão? O problema de farroupilha é? Interrogação. Então, o principal problema que a gente escuta todos os dias são as filas de esperas para exames e cirurgias. nós teremos um portal, eu e o Jonas faremos um portal, onde você vai saber exatamente quando você vai fazer a sua cirurgia. Daí você vai poder se programar com a sua empresa, com a sua família, quem vai ficar com seus filhos, porque hoje você pode estar lá com o joelho inchado esperando a tua cirurgia, só que tu nem sabe se vai ser chamado, porque pode estar faltando um documento, teu nome pode estar errado e tu esperando lá com dor uma cirurgia e tu nem sabe se realmente vai ser chamado ou não, ou quando vai ser chamado. Então, faremos um portal, inclusive, para que não haja padrinhamento de passar uma pessoa na frente e nós iremos investir para que a gente possa terminar com essas filas de cirurgias, trazer novos serviços, para que a gente possa realmente dar dignidade para a população que está sofrendo muito. O segundo assunto é a questão da habitação. Nós temos ali nas áreas de ocupações irregulares, que há oito anos atrás tinha em torno de 500, 600 pessoas, hoje passa de 5 mil pessoas, Rogério. Então, nós precisamos criar um projeto habitacional, porque veja só, quando o Avelino Magione fez o primeiro distrito industrial, gerou uma característica para a nossa cidade, que a gente recebe pessoas de todos os municípios, isso é muito importante, porque as empresas precisam dessa mão de obra, e aí o prefeito seguinte fez o quê? Clóvis Sartarotti, fez o primeiro bairro popular de Farroupila, que foi o bairro São José. Partiu daí, o Sinhaque fez o primeiro de maio, o Clóvis Anfeliz fez a segunda etapa do primeiro de maio, cinquentenário, o Pascoal fez o Ipanema, o centenário, todos os prefeitos fizeram. Nos últimos oito anos, nenhum projeto habitacional foi feito. Então, isso é uma dívida que a gente tem com a população, porque o aluguel de Farroupilha é caro, e mais do que isso, nós deixamos de fazer os projetos habitacionais que Farroupilha precisa. Por isso, o nosso propósito de habitação ser uma das prioridades. Além disso, a questão da geração do emprego e renda. Nós temos muitas pessoas desempregadas, Rogério. 11.500 pessoas estão recebendo auxílio emergencial. E o Pedroso falou aqui que não tem gente desempregada que está tudo bem. Isso é um absurdo. Então, nós precisamos gerar empregos. Então, por isso que nós estamos trabalhando para realmente poder ganhar a tua confiança de você que está nos escutando, para nós melhorarmos a nossa cidade, nas áreas mais sensíveis, que é a dignidade. Eu sempre digo o seguinte, Rogério, se você tem emprego, você tem dignidade, você tem saúde e você tem a sua casa, o resto é entretenimento e prazer e churrasquinho com os amigos. Esse tripé vai ser perseguido por nós até o último dia. Já que o senhor tocou no assunto, a Suili Araújo, 99945, final 34. Como o senhor fala que vai construir moradias? Interrogação. Para pobres que não é, pois os seus imóveis custam a partir de 350 mil. Como trabalhadores vão conseguir comprar isso? É para nós que o senhor vai trabalhar? Interrogação. Eu nem sei, as pessoas estão enganadas, eu não tenho nenhum imóvel à venda de 300 mil, a partir de 300 mil, eles podem estar olhando o site da imobiliária que são imóveis de terceiro. Então, as pessoas fantasiam muito, né, Rogério? Sou um trabalhador normal, né, que tem os meus negócios, meus empreendimentos e não tem empreendimentos de luxo, né? E se tivesse, é um segmento do mercado também que precisa ser atendido, né? Então, eu vendo desde o Minha Casa e Minha Vida, que agora mudou o nome, né, Verde Amarelo, e até um apartamento de luxo para quem pode comprar, mas isso é as empresas do Grupo Feltrin, que não tem nada a ver com o nosso projeto como prefeito, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Com todo respeito a vocês, pessoal, nós estamos, eu, Jonas, há um ano e meio, trabalhando com o nosso padrinho político, que é o senador Luiz Carlos Reis, para saber quais os projetos são cabíveis para a farroupilha. Por exemplo, loteamento, onde a gente possa doar o terreno para quem tem condições de financiar sua casinha. O outro são das casas geminadas, que a parede, ela vai para um lado e para o outro e você consegue economizar. Um terceiro é apoio às cooperativas. Um quarto é também do projeto Verde Amarelo, que são agora o que substituem Minha Casa Minha Vida, e todos nós podemos estar juntos trabalhando isso com o governo federal, porque o Estado, pessoal, está quebrado, não tem como pedir nada para eles. Então, nós estamos alinhados com o governo federal, por isso que fizemos uma coligação, que lá dentro tem os partidos que estão no governo federal, o partido do Bolsonaro, o partido do vice-presidente Mourão, o senador Luiz Carlos Reis, que é do meu partido, e nós estamos trabalhando há um ano e meio para que a gente possa, já no dia primeiro de janeiro, começar a entregar os projetos já adiantados para que a gente possa realmente resolver esse problema dramático que está em Farropilha, de invasões e toda situação de áreas irregulares, para que a gente possa dar dignidade. Porque uma coisa eu falo aqui com propriedade, Rogério, eu falei com cada um que está lá. Todos que estão lá são trabalhadores, que estão trabalhando nas empresas, e as empresas precisam dessa mão de obra. Então, nós iremos trabalhar por vocês. O senhor é bolsonarista? Eu sou. Eu sou porque ele tem a questão da legalidade, nós paramos de ter corrupção, nós temos a questão da família, são coisas que realmente estão dando liberdade econômica, e o Brasil vai ter realmente uma tendência melhor com essa filosofia que o Bolsonaro tem. Eu não sou fã número um do Bolsonaro, até brinco que também gosto da Michelle, que a Michelle também tem feito um trabalho bastante grande como primeira-dama lá, junto do que o vice-presidente Mourão, mas eu quero dizer que as políticas públicas lideradas pelo Paulo Guedes têm dado certo também. Fabiano Feltrin com a gente aqui na Espaço FM. Fabiano está acompanhando do vice-prefeito Jonas Tomazini, que está na recepção da rádio, quiser conversar e fica à vontade. Fabiano, a gente... O Daniel Bamp está aí nos prestigiando também. Também, Daniel Bamp, coordenador da campanha. Vamos fazer um intervalo rápido e a gente retorna em seguida. Fabiano Feltrin está com a gente, candidato a prefeito. Estamos nessa semana, ontem Pedroso, hoje Fabiano, amanhã cata-festa e sexta-feira a Glória Menegoto. Fabiano, um assunto que a gente tem pouco conversado e pouco ouvido os senhores falar, fundo partidário. Como é que está a situação em Farroupilha, a questão também do progressistas, dos partidos que te apoiam? Bem, Rogério, esse assunto foi muito debatido, é importante que a comunidade saiba que eu via os candidatos todos falando que eram contra o fundo partidário, né? Todo mundo falava sobre isso e eu sempre externei a minha posição, eu não acho justo utilizar o recurso do seu imposto, daquilo que você paga como tributo para pagar campanhas políticas, numa época de crise, de pandemia, então eu sou totalmente contra, né? Isso inclusive foi, os nossos deputados progressistas, a maioria foi contra também, então eu não quis receber, eu poderia ter recursos para o fundo partidário e eu não aceitei e aqui entrego também em tuas mãos para que a comunidade saiba que tem candidato que recebeu 80 mil reais do fundo partidário, que é dinheiro do seu imposto, que está usando para campanhas políticas e nós, progressistas da chapa majoritária, a qual eu posso decidir, eu renunciei todo e qualquer valor de fundo partidário porque nós éramos partidários e que esse recurso era para ir para a saúde, especialmente na questão da pandemia, só para deixar registrado esse fato do fundo partidário, eu sou o único candidato que não recebeu recursos do fundo partidário porque não aceitou. O senhor me passou aqui do Pedro Pedroso, o senhor não tem da glória e do catafesta? Eu não quero nominar ninguém, é só para deixar registrado aí. Vamos voltar com as perguntas aqui dos ouvintes, eu tinha dado uma prioridade aqui hoje para as perguntas dos ouvintes para atender o máximo possível, embora a gente não vai conseguir atender a todos. Eliane, nove, nove e meia, nove e meia, final vinte e nove. Fabiano Feltrin, quantas secretarias o senhor vai eliminar caso for eleito? Está cheio de funcionários ociosos e no pró-saúde vai ser alterado ou vai continuar aquele roupeiro de funcionários sem oferecer benefícios para a população? Quero agradecer muito o teu questionamento, nós vamos fazer uma reforma administrativa juntamente com o Observatório Social, com a Universidade de Caxias do Sul, que tem uma unidade aqui em Farropilha, para que a gente possa encontrar o melhor tamanho, mais enxuto possível, mas que a gente não perca serviços. Então, esse é um projeto grandioso nosso, para nós iniciarmos já após a eleição, porque a gente possa entrar no governo já adequadamente com esse novo momento de crise. Já foi dito que o orçamento que o ano passado foi de trezentos e trinta milhões, desse ano de dois mil e vinte e um, ele vai ser de trezentos e dez milhões, mas não é só esses vinte milhões, Rogério, se era trezentos e trinta e crescia em torno de vinte, trinta milhões por ano, nós poderíamos estar falando no orçamento trezentos e cinquenta, trezentos e sessenta milhões. Então, trezentos e dez é praticamente quarenta, cinquenta milhões a menos. Nós somos obrigados a fazer a reforma administrativa e mais ainda, Rogério, nós temos que fazer um enxugamento dos aluguéis. Farropilha paga um milhão e pouco de aluguel por ano. Então, esse é um recurso que a gente pode colocar em serviços para a população, em saúde, em habitação. Então, isso é um projeto grandioso, porque hoje a gente vai na prefeitura, te mando para o SEAC. Daqui a pouco, a secretaria que tu procura no SEAC, está lá na frente do bar do Bolacha. Então, tu imagina uma pessoa de idade circulando para todo esse tempo aí, mais o problema do parquímetro, é muita coisa engessada. Então, queremos fazer um centro administrativo num único lugar e isso vai privilegiar não só a questão do atendimento, do acolhimento que eu e o Jonas queremos dar, mas acima de tudo de economia nas finanças. Vamos seguindo. Ana Paula, nove, noventa e sete, zero cinco, final setenta e oito. Por que o projeto Mini Itália não deu certo? Como o senhor vai conseguir enxugar a máquina com uma coligação tão grande? Sendo o Fabiano um empreendedor de sucesso com investimentos no ramo de entretenimento e gastronômico e sendo que Farroupilha está se firmando entre os destinos turísticos da SEAC. Por que o senhor não optou por investir no município? É porque Farroupilha não dá retorno? Tem duas perguntas aqui. A questão da Mini Itália, por que que não deu certo e por que que o senhor investe no caso, sendo empresa de sucesso, não investe, ao invés de investir em outros municípios, não investe em Farroupilha? O Mini Itália, ele foi um projeto que a gente trazia empresas de outros municípios, outros investidores para investir nos nossos parques, porque a gente já provou que a gente, a Prefeitura não consegue cuidar dos parques. Então, trazer a iniciativa privada para os parques é muito importante. Por exemplo, Balneário Santa Rita, a gente vai revitalizar o Balneário e vai transformar aquilo no Parque de Salto Ventoso. Perfeito. Depois disso, quem vai cuidar? Então, a gente precisa trazer a iniciativa privada para os projetos, para que ele coloque um restaurante e consiga explorar esse local para cuidar desse local e que nós, farroupilhenses e os turistas, possamos ocupá-lo. O Mini Itália, na época, não deu certo, que teve um acidente que teve num parque, se eu não me engano, em Judiaí, que era o mesmo investidor e aquele acidente gerou processos para ele e ele acabou não investindo, mas não gerou nenhum prejuízo aos cofres públicos do município. Ainda a gente vai continuar tentando trazer empreendimentos onde a iniciativa privada, junto com o poder público, através de licitações transparentes, a gente possa trazer novos investimentos. Com relação, ela está falando dos meus investimentos, nossos investimentos noventa por cento em farroupilha. Farroupilha dá retorno? Com certeza absoluta, nós temos tudo aqui. Nós moramos aqui, todos os nossos investimentos praticamente são aqui. A sua ideia com o Bananário de Santa Rita é? A revitalização do parque, transformá-lo em Parque de Salto Ventoso, desculpa, Parque do Santa Rita. O senhor falou Parque de Salto Ventoso? É, perdão, perdão. É que o Parque de Salto Ventoso, até para mim ilustrar aqui, o Parque de Salto Ventoso foi um projeto que eu fui atrás, consegui a verba federal e o parque está lá. Teve investimento no município? Sim, teve, mas foi um projeto que eu idealizei, eu consegui a verba federal e inclusive da própria pavimentação que eles falam tanto aqui, também teve verbas nossas lá. Daniel Trois, nove, é nove meia, dois cinco, final meia oito. Enxugar a máquina pública, Fabiano, com oitenta candidatos a vereador, sabendo que quando eram do governo junto ao MDB, Barreta e Boégio, possuíam duzentos e quarenta e seis cargos de confiança. Então vai ser um governo que não vai ter privilégio para candidatos a vereador eleitos ou não e nem para seus familiares? Se for o Daniel Trois, que é secretário, né? Tá totalmente tendencioso, nós tínhamos praticamente o mesmo número de CCs que esse governo tem, né? Eu tô falando do governo que eu participei como vice e com relação, não tem oitenta candidatos, nós temos setenta e dois, se eu não me engano, e eles têm cinquenta e poucos. Então a única coisa que é diferente de nós e eles é que nós não negociamos cargos e salários. Eu e o Jonas vamos fazer um governo que realmente vai orgulhar cada um dos farropilhenses e, como eu disse, trazer novas vozes e novas lideranças. Quem provou que é negocia balcão lá dentro são vocês, Daniel. Pra deixar claro, o número de CCs, no caso, vai diminuir? Tem que diminuir, Rogério, porque a gente vai fazer o enxugamento da máquina pública através de diminuição de secretarias. E quem tá concorrendo hoje, quem não se eleger ou quem conseguir se eleger, que tá no grupo, tá na coligação, vai ter um emprego pra ele ou pra algum familiar ou indicação do candidato? Essa é a velha política que todo mundo fazia antigamente. Nós não temos esse compromisso com ninguém e quando a verdade existe, ela é soberana e ela, todo mundo sabe que eu não fiz nenhuma negociação com nenhum partido, nem cargos, nem salários. O partido é importante, Rogério, pra que a gente possa estar aqui legalmente pra concorrer, mas nós não somos reféns de nenhum partido. Respeitamos a todos, mas nós não temos nenhum negócio com nenhum partido e com nenhum candidato. Vera, nove, noventa e seis, dezenove, final quatro, dois. Por que o senhor veio vender lanches em Farroupilha, mesmo sabendo que não poderia, por não ter alvará municipal e tirando faturamento de casas locais? Nós temos um projeto aqui que é grandioso, de nós trazermos uma grande rede de fast food brasileira, ao qual nós levamos pra Bento Gonçalves e realmente revitalizou o centro da cidade. Esse projeto está aprovado pela companhia, que é o BOBS, e a minha família vai trazer esse empreendimento e nós estávamos fazendo realmente os testes pra saber se as pessoas gostavam do produto, se tinha viabilidade econômica para isso. Gente, muito obrigado por estar aqui de novo ao velho problema. Um problema bom, isso é audiência, interesse da população, a gente fica devendo, mas todas as perguntas, nós aqui da Espaço a gente vai utilizar pra nossa pauta pra questionar Fabiano, Pedroso, Glória e Cata Festa, é assunto que nos alimenta aqui na pauta. Fabiano, vou te ficar devendo um minuto aí pra concluir, por favor. Tá bem, muito obrigado Rogério, a gente tá aqui pra realmente poder orgulhar cada um de vocês, pedindo a oportunidade que vocês têm de ter um administrador pra realmente provar que é possível fazer mais com menos, sem negociação, sem ter sido refém de partidos e também de colegas. Nós respeitamos a todos e pedimos aqui o teu voto. Vote Feltrin, vote onze. Jonas e Fabiano Feltrin estão completamente preparados e com muito respeito estão há um ano e meio antecipadamente trabalhando pra que a gente possa dar todas as respostas e trazer os projetos sociais e de grande volume que vão contemplar infraestrutura, habitação, educação e saúde. Muito obrigado Rogério, que Deus abençoe grandiosamente toda a nossa farroupilha. Fabiano Feltrin, nós... ... 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